Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, hoje eu acordei cedinho aqui para trabalhar novamente, como eu faço todos os dias. Tenho trabalhado pra cacete, criando esse conteúdo incrível, maravilhoso, que vocês acompanham aqui no canal. E não podem ficar sem, porque a vida de vocês jamais seria a mesma se vocês não acompanhassem esse conteúdo crítico, algo incrível aqui que faz você abrir os olhos para tudo que tem de pútrido na nossa indústria. E é lógico que eu estou falando, que eu estou sendo irônico, não vai mudar absolutamente nada a vida de vocês. Caso vocês não assistam o meu conteúdo e nem o de ninguém, não vai mudar absolutamente nada. Porque a maioria das coisas que tem aí na internet é tudo bobeira, é tudo mentira, é tudo coisa para te entreter e para te fidelizar. Para você ficar ali todos os dias abrindo o canal, o site dos mesmos lives, dos mesmos caras. Então eu acordei cedo aqui para trabalhar e eu ia gravar um review do Dark Souls, do Demon's Souls. Baltar é Demon's Souls, você não pode falar que é Dark Souls porque o nego vai ficar puto, vai cancelar o teu canal. E eu estava até empolgado para fazer o review do Demon's Souls, porque eu tenho muita coisa para falar daquele jogo. Eu tenho muita coisa para falar daquele jogo, eu tenho muita coisa para falar do Demon's Souls e que não foi falado em nenhum lugar. E que não foi falado em nenhum lugar. Só que aí eu peguei ali, abri o YouTube e eu recebi uma enxurrada de notificação. porque eu sou inscrito no canal de todos esses caras, do Max, do Sidão da Seta, do Ragazzo, do BRKS Edu. Eu sou inscrito no canal de todos esses caras, no canal de jogos, Gameplay RJ, do Mauro Davi Jones Grande BR. E eu recebi uma enxurrada, uma enxurrada de mensagem, de notificação ali, né, Gameplay do Cyberpunk 2077. Venha cá para a gente te proteger da CD Projekt Red. E eu tinha visto aquela notícia, né, tanto que eu fiz um vídeo aqui, mas a notícia é que a CD Projekt Red não ia liberar, live, né, nada disso. E o cara está fazendo live agora lá, o Ragazzo e tal. O jogo só fica disponível hoje à noite. Tudo bem, tudo bem que o jogo vai estar disponível para o público, para todo mundo, né, hoje dia 9 à noite. Mas os caras já estão, já estão soltando vídeo. Aí, e... Porra, botar mais o vídeo de choradeira, cara, não é só o meu trabalho que isso prejudica. Não é só o meu trabalho. Porque vocês, se vocês pegarem as visualizações do meu canal de Gameplay, né, Astro Playroom, quando saiu, todo mundo já tinha feito. Todo mundo já tinha feito. E veja bem, eu não estou reclamando do cara que... Que, sei lá, da imprensa. Não, a imprensa, você entende, porque sempre existiu. A imprensa está lá para fazer esse tipo de coisa, né, o cara recebe e tal. E eu ainda acho que a imprensa, ela deveria soltar o review e tudo, depois que o jogo tivesse liberado para o grande público, para todo mundo. Depois que liberou, tá, a imprensa já está com o jogo, não pode falar nada, liberou, solta o review. Né, liberou, solta o review. Mas, não é assim que acontece, né, não é assim que acontece. E para você ver como algumas horas de diferença, fazem toda a diferença, e esses caras não vão largar o osso de jeito nenhum, a gente olha aqui, quando eu soltei o meu vídeo, lá do Astro Playroom, todo mundo já tinha visto. Todo mundo já tinha visto. Quem assistiu o meu vídeo do Astro Playroom? O pessoal do meu canal. Quantos inscritos eu ganhei? Nenhum. Nenhum. Ah, não ganhei absolutamente nenhum inscrito no canal. Quantos vídeos, quantos inscritos eu ganhei quando eu postei o Demon's Souls? Nenhum. Nenhum. Quantos inscritos eu ganhei quando eu postei o Sackboy? Nenhum. Nenhum. Só quem assistiu os meus vídeos foi o público do meu canal. Você fica fadado ali a ficar no underground eternamente. E você tem uma ferramenta incrível de trabalho, que você pode mostrar o teu trabalho aí. Incrível, pô. Às vezes o cara é fã do jogo, sabe pra caralho. Não adianta. Você fala assim, pô. Quando sair o jogo, no lançamento, eu vou fazer um trabalho super diferenciado. Porque o meu nome vai aparecer lá quando os outros procuraram a Demon's Souls. Meu nome vai aparecer lá também. No meio da galera, no BR. O cara fala, pô. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara que teve a audácia de soltar o vídeo junto com esses grandes youtubers de sucesso? Aí o cara clica. Aí o cara fala assim, caralho, o conteúdo desse cara realmente é diferenciado. O maluco é pica. O maluco sabe tudo do jogo. Vou seguir esse canal aqui. Não. Você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Porque quando você tiver acesso ao jogo, todo mundo já viu o início do gameplay ali, que é o mais importante. E o final do jogo. Que nego, hoje em dia, não solta nem o início. Em vez de soltar os primeiros 30 minutos, na primeira hora do jogo, o cara solta a última hora do jogo. E pra você ver como esses caras não vão largar o osso e por que esses caras não vão largar o osso, é que rola muita grana. É muita grana. Não é pouca grana, não. É muita grana. É muita grana. Vamos dar uma olhada aqui? Rapidinho. O que que tá rolando aqui? O vídeo saiu a uma hora dos caras. Vamos botar aqui o janela 5. Não, isso aqui não. Vamos botar aqui o... Ah tá, eu botei errado aqui. Não, é isso mesmo. Janela 5. É que eu peguei esse negócio aqui do Cyberpunk pra poder botar aqui na tela. Você vem aqui, Cyberpunk. Tá aparecendo ali? Beleza, Cyberpunk. Aí você vem aqui, Ragazzo. 2 mil pessoas assistindo. Luke Salamandra, uma hora atrás, 3,6 mil. Pô, Luke Salamandra, tá mal, hein? Tá mal, hein? BRKS Edu, uma hora atrás, 2,8 mil visualizações. Só isso. Só isso, né? Estranho, né? Ó, já soltou aqui vídeo ontem como está o Night City. 625 mil. Isso aqui dá no mínimo, cara. Pela minha experiência aqui. Uns 500 dólares. Tá ruim? Tá ruim? Bom, o Max, 3,5 mil. Pô, tá estranho, né? Não, o YouTube bugou. O YouTube bugou. Você abre aqui, ó. Você abre aqui, vamos lá. BRKS Edu. 57 mil visualizações. Em uma hora. Vamos lá. Vamos ver quem tem mais aqui. Mago David Jones. 74 mil visualizações. 100 mil visualizações. Em uma hora. Você tá vendo alguma cara desconhecida aqui? O Ragazzo, o Luke Salamandra. Que eu nem assisto direito, essa porra. BRKS Edu. Foxel. BRKS Edu de novo. Max. Kikachu. E aí vem um canal em inglês aqui. E nenhum outro canal em português. Nenhum. Saíram as análises. O Leãozinho Baiteiro. Kikachu aqui de novo. Soltou dois vídeos um em cima do outro. Cyberpunk está muito bugado. Dormiu. Bom. Esses caras dominam, filho. Os caras dominam a plataforma. Não tem o que você fazer. Não há o que você fazer. Pra você vencer a branquitude. Porque esses caras não vão largar o osso. Eles vivem falando de lealdade, igualdade e fraternidade. Mas na hora de tornar as coisas um pouquinho só mais justas. Eles falam. Não. Porque eu não quero prejudicar os meus colegas. E o tubo. Mas na hora de receber a porra ali antecipado. Os caras não falam nada. Não. Vai mandar antecipado pra mim. Eu vou ter vantagem. Como a gente viu lá no GRANDE BR. Falou brincando. Mas foi. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Na época do lançamento do Playstation 5. Os caras estão aí. Quando sair o gameplay do Cyberpunk. Quem é que vai assistir no meu canal aqui. Metade do meu público. Metade. Que aqui consiga. Que assiste os vídeos como um médico. Porque tem 135 mil inscritos ali. Que caralho. 80 mil. Só tá aqui por causa de FIFA. Quem é que vai assistir ali. Vai dar 10 mil visualizações. 10 mil visualizações. O vídeo que eu fiz. Do. Do. Red Dead Redemption. Com um atraso tremendo. Eu sei. Mas foi um vídeo que foi feito com muito carinho. Porque eu realmente. Aproveitei tudo. 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 Que eu podia aproveitar no jogo. Tudo. Aproveitei a companhia da galera. Conversei sobre o jogo. Porra. Fiz tudo que eu tinha que fazer. No jogo. Tudo bem. Soltei o review. Dois anos depois do lançamento. Que o jogo só sabe. Mas foi um ano depois do lançamento do PC. O que eu vou ganhar. Do vídeo. No YouTube. Não cobre. O que eu tenho que pagar pro editor. Não cobre. Então a galera pensa assim. Por que você não faz as paradas com qualidade. Porque não dá cara. Não dá. Entendeu. Não dá. Você vai ficar jogando. Você vai ficar investindo dinheiro. Investindo dinheiro. Investindo dinheiro. Atrás de uma coisa que não vai vir. Não vai chegar. Porque a parada está. Além de estar saturada. Esses caras fazem de tudo. Para dominar o mercado ali. E ontem o Sidão da seta. Ele. Deu mole. O Sidão da seta. Os outros. Os outros fazem assim. Porra. O Sidão foi desumilde. O Sidão. Foi desumilde com o Baltar. O Sidão. Filho. Ele só tem aquela cara de bobão. Porque de bobão. Ele não tem nada. De bobão. Ele não tem nada. Então. O que aconteceu. Qual foi o meu caso com o Sidão da seta. O Sidão recebeu. Lá. Como toda branquitude. Recebeu o Playstation 5 antes. Toda essa galera ficou babando o ovo de Ubisoft. Toda essa galera aí. Recebeu lá. O Playstation 5. Que eu fui lá dar uma zoada nele. Eu fui zoar o Sidão da seta. E eu pedi lá ajuda pro Sidão da seta. Pra ele ver se a Sony não podia me mandar. O meu videogame que eu paguei. Cinco mil reais. Paguei. Caro. Muito caro. É muito. Cinco salários mínimos. Sei lá. Na porra do videogame. E pra poder. Pra poder fazer um conteúdo aqui. Paguei lá. Quando eu fiz o vídeo de unboxing. Foda-se. Ninguém viu. Quando eu fiz o vídeo de. Ninguém viu. Foda-se. Tudo bem que. Poderia ser só um devaneio da minha cabeça. Caralho. Pô. Tu achou que alguém ia ver aquela merda? Mas esse nego viu dos caras. Por que que viu dos caras? Porque era novidade. E aí o Sidão. Que de bobo não tem nada. Foi lá e me deu uma alfinetada. Falou. Se você parasse de chorar. Na internet. Talvez o console chegaria. Antes. Mas por que que eu fiz isso? Por que que eu fui lá alfinetar o Sidão da seta? Porque eu queria entender. Se esses caras sabem. Que tem canais pequenos. Que são totalmente prejudicados por isso. Por conta dessa. Dos amigos do rei. Entendeu? Do capitalismo de estado. Queria saber. Se os caras sabem quem são. E dependendo. E como é que eu ia saber disso? Eu não ia botar ali uma. Parabéns Sidão. Pelo seu grande console. Parabéns Sidão. Você emagreceu. Eu não ia fazer. Eu não ia ser assim que ele ia dar um coraçãozinho. Na minha parada. Ele ia dar um coraçãozinho. Se eu chegasse ali e alfinetasse ele. Então eu fui lá. Alfinetei ele. E ele entregou. Ele sabe quem são. Eles sabem quem são. Os youtubers pequenos ali. Que estão procurando um lugar ao sol. Eles sabem. Então ele foi lá. E falou aquela porra. Falei. Caralho. Realmente ele sabe. E ontem. Ontem. Ele estava lá chorando no Twitter. Porque ele queria aproveitar o Cyberpunk. Justo. Justo. E ele tinha que fazer um review. Por que ele tinha que fazer um review? Porque é o trabalho dele. Ele tem que soltar antes de todo mundo. Pra quê? Pra ter vantagem. Porque se ele solta depois de todo mundo. Foda-se. Só quem vê é o público dele. Metade do público dele. Também. Só quem vê é metade do público dele. Então ele soltando antes. Ele tem muita chance. Não tá bom aí não. Se eu soltar um vídeo e ganhar mil dólares. Soltar um vídeo. Foda-se. Como é que está na Out City? Né? Você que tá assistindo o canal. Já pensou? Já pensou? Você comprou o Cyberpunk. Fala assim. Porra. Caralho. No dia do lançamento eu vou soltar um vídeo. Vai. Vai que. Gosto de videogame. Jogo videogame a minha vida inteira. Me amarro nessa porra. Gosto de RPG pra caralho. Jogo Cyberpunk. Já querei. Criei personagem melhor que o Ozob. Porra. Vai que eu solto o vídeo e ele ganha mil dólares cara. Né? Meu canal começa a crescer. Eu posso começar a falar. Não cara. Não vai. Não adianta. Seu vídeo vai ficar fadado. Ao esquecimento lá. Porque. Quando o jogo chegar até você. E não pensa que é questão de dias não. Horas fazem diferença. Horas. Porque que diferença faria pra eles. Soltar o vídeo. Nove horas da noite. E pra você ver como eles não dão nem o mole. O vídeo deles é meio dia. Não é meio dia e tal. Tem o horário marcado certo. Mas quando cai um embargo. Quando tem embargo. Sete horas da manhã. Como foi se eu não me engano. O Days Gone. Sei lá. Alguma coisa assim. Nego soltou sete horas da manhã. E se alguém quebra um embargo. Solta antes. É uma choradeira. Um querendo comer o outro. É um querendo comer o outro. Mas na frente dos outros. É igualdade, liberdade e fraternidade. Esse é o lema. Por trás. Não. Por trás. Eles são a branquitude. Então pessoal. Prejudica. Prejudica o meu trabalho. Essa diferença de tempo aí pra eles. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Uma hora antes. Beleza. Eu posso soltar só uma hora antes. Vai reclamar. Vai chorar. Mas vai pegar. E vai soltar o vídeo uma hora antes. Pra ele ter vantagem. Então o Sidão lá. Ele falou. Desculpa que tá meio desconexo aqui. O assunto que eu acordei agora também. O Sidão falou que atrapalha. Isso aí atrapalha a gente. Que a gente tem que soltar o review. A gente não tem tempo de aproveitar o jogo. O review sai todo zoado. A gente não sabe nem do que tá falando lá. Caralho. Então acontece esse tipo de coisa. E tipo assim. Quando a parada é mais justa. Eu gosto de fazer essa comparação. Que imagina que o futebol fosse liberado. Quem é que vai transmitir as partidas de futebol? Todo mundo pode transmitir. O time bota lá. Por exemplo. O Fluminense lá. O Flamengo. Vamos liberar aqui a transmissão. Eu quero pagar. Pra transmitir pela internet. Eu vou lá e pago um dinheiro por mês pro Flamengo. Flamengo. Eu te dou aqui um dinheiro por mês. Pra eu ter direito de transmitir. As tuas partidas. Eu narrar. Vem a partida lá. Eu vou narrar a partida do Flamengo. Onde eu. Vamos supor que fosse assim. Liberado pra todo mundo. Pro mundo inteiro. Quem pagar o Flamengo lá. Pode transmitir a partida. Onde eu ia assistir? Eu ia assistir. Na Globo. Com o Luiz Roberto. Pra mim é o melhor narrador. E se ia fazer diferença pra Globo? Ia. Óbvio. Óbvio. Mas eu. Eu. Eu ia assistir. Aonde eu gosto de assistir. Então. Se o jogo sai na mesma hora pra todo mundo. Onde eu baltar e assistir o jogo? Eu ia assistir no BRKS Edu. Né. Eu ia assistir lá no Zangado. Eu ia assistir no que eu acho que é o melhor. Mas pra eles. Faz toda a diferença. Porque eles tem que proteger a exclusividade deles. Né. Eu falo assim. Eu não quero que eu baltar. Eu não quero que só quem goste de mim. Assista o vídeo. Eu quero que todo mundo assista o vídeo. Porque pra mim. Quanto mais gente. Melhor. Foda-se. É só. Número. E grana. É só. Número. E grana. É só isso. Que tá em jogo. É só isso que tá em jogo. Então cara. É. Eu não assisti nenhum vídeo. E recomendo que vocês assistam também. Assiste o vídeo. Porque tá todo mundo no hype. Essa é uma briga perdida. Né. Eu não gosto de usar essa palavra de não. Mas isso aí é pra você ver a hipocrisia desses caras. Né. Que dizem que são. Que são aí. A favor da igualdade. Né. Que são justos. Mas na hora de fazer o mundo. Um tiquinho. Tiquinho de nada mais igual. Um tiquinho de nada. Né. Isso não vai fazer de você comunista não. Vai fazer de você só um pouco mais justo cara. Né. Só um pouquinho mais justo ali. Pô. Você vê as coisas que estão erradas no mundo. Você tenta fazer um pequeno reparo ali. Faz o que você tá a seu alcance. Né. Faz o que tá ao seu alcance. E. Eu sei que é complicado também. Porque. Nos Estados Unidos. Na Europa. Sei lá. No Japão. As pessoas tão fazendo a mesma coisa. As pessoas tão fazendo a mesma coisa. E isso prejudica quem? Prejudica o conteúdo aqui do Brasil. Né. Porque os caras lá fora tem muito mais relevância. Então os caras ficam. Ficam doido. Né. O cara. É um comendo o outro. É um comendo o outro. E essa é uma briga totalmente perdida cara. O YouTube ele já tem a nata dele ali. A. Os amigos do rei. Aquilo ali não vai mudar. Se você não faz parte dessa galera aí. Você vai ficar fadado ao esquecimento. Eterno. Vai ficar ali no underground. Fudido. Até que você desista. Né. Ou você vai ter aquele público ali. Aquele nicho ali. Que vai te apoiar. Né. Apoiar o teu canal cancelado. Silenciosamente. Como é o caso aqui do meu canal. Porque. Muitas vezes eu tenho opiniões. Bem. Bem. Bem honestas. Né. Bem sinceras. Mas. Diferente do grande público. Aí. Né. E. Vocês vão ver isso. No vídeo do. Demon Souls. Pessoal. É isso aí cara. Mais um vídeo. De reclamação. É. Sem sentido. Mas. Tá na cara. Tá na cara. Que prejudica o meu trabalho. E outra coisa. É. Prejudica o meu trabalho. Prejudica. Pra caralho. Mas prejudica muito mais. Quem tá começando. Cara. Porque. O que eu ganho aqui no YouTube. Hoje em dia. Eu ganho cinco vezes mais na Twitch. Eu ganho cinco vezes mais na Twitch. Né. Mas eu gosto de fazer minhas paradas aqui no YouTube. E. As vezes eu vou almoçar. Falo. Pô. Eu vou ver um vídeo no YouTube. Não tem cara. Não tem. Porque é tudo falso. É tudo mentira. É tudo. Igual o vídeo do Baster. É tudo mentira cara. É tudo mentira. Nego descobriu que o Copini tem namorada. Esses dias aí. É cancelado o Copini. Porque o Copini tinha namorada. Então ó cara. Eu também não tenho nada pra ver. Né. É. É o mesmo tipo de reclamação que eu faço lá na. Na Twitch. De pô. Vou mostrar pra. Pô. Vou mostrar pra minha avó onde eu trabalho. Cara. Na Twitch. Porra avó. Entra lá. Na Twitch. Que é onde eu trabalho. Tem uma porra de mulher tirando a roupa na primeira capa. A mulher fala. Cara. Que que tá. Que que o meu neto tá fazendo. Cara. Você virou ator pornô. Que porra é essa cara. Não avó. Até tu explicar pra ela que é um site de games. Né. Vai. Vai ser complicado. Cara. A mesma coisa no YouTube. Fala assim. Ah cara. Você é youtuber. É o que o nego. O nego. Entra lá no meu pará. E fala. Tá. Você vai ser youtuber. Até quando? Você pretende ficar fazendo videozinho. Pra internet. Até quando? Pô. Você nunca mais. Ia fazer esse tipo de pergunta. E você ia fazer de tudo pra criar o teu canal. Então pessoal. É isso aí. A gente vai ter o sorteio do Cyberpunk. Né. Se alguém estiver interessado. Vira Prime lá na Twitch. E eu não sei se o sorteio vai ser hoje. Eu quero ver o jogo do Botafogo. Eu tô cagando pra o Zob. Né. A verdade é essa. Eu quero ver o Botafogo em São Paulo. Eu não sei se eu vou fazer live a noite lá no Cyberpunk. Talvez sim. Porque caralho. Eu fico também entre a cruz e a espada. É o meu trabalho. Se eu sair de lá. O Sprime vai tudo embora. Né. Então. Eu quero ver o jogo. Botafogo. E eu vou ter que fazer o vídeo do Zob. Né. Eu vou ter que fazer o vídeo do Zob. Lá à noite. E fazer o sorteio. Então eu não sei se o sorteio vai ser hoje. Ou se o sorteio vai ser amanhã lá. Durante aquela porcaria daquele The Game Awards. É isso aí. É um grande abraço. É. Esse vídeo não vai ter edição não. Porque eu errei. Eu oxe viары. Fui. Exc括bar. Fui. Fui. Obrigado.